Querido médico, vamos com a salvação de palmas. Senhoras e senhores, que a paz de Deus nos deu a todos. Senhoras e senhores, nesse momento quero agradecer todos os meus irmãos que trabalham nessa casa voluntária. Todos os motoristas de táxi, todos os posados, todos aqueles que nos voltam dos seus lares e vêm para trabalhar nessa casa voluntária. Quero agradecer todos os meus irmãos que vieram de tão longe pela fé em Deus. Dentro de cinquenta e seis anos, eu nunca curei ninguém. O que cura é Deus e os bons espíritos. Mas eu tenho certeza que em nome de Deus, o que vocês vieram buscar, vocês vão levar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que a paz de Deus nos seja conosco. Nós vamos começar agora os trabalhos. Vamos começar agora os trabalhos. O amor nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em perdação. Mas lirai-nos de nós. O amor do Jesus aviso que cada dia nos dai hoje. Está feio, está feio, pode carregar. Está feio, está feio, está feio, está feio. Está feia, está feio, está feio, está feio, está feia, está feio, está feia. Eles podem entrar e vou tirar água de nada e eu vou tirar a sua fila, então pode sentar aqui. Silêncio, por favor. Silêncio, desculpa. Silêncio, desculpa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL